Confira mais um modelo, macaquinho jeans com lycra. Observe a gramatura e os detalhes do jeans com lycra. Lavagens especiais adquira a partir de 10 peças. Somos o polo industrial da confecção de Fortaleza Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de enfeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças. Para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se inscreva-se no meu canal do Youtube, é muito importante para a nossa parceria.